Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, hoje tem estreia do Santos na Copa Sul-Americana. Você vai saber tudo sobre esta partida, escalações, arbitragem, desfalques, tudo pra você de Santos e Blooming. Quero falar também sobre a dívida milionária que o Santos tem com o presidente Andrés Ueda. Você vai entender no detalhe quanto o Santos deve para o seu presidente. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, quero falar da mais ágil pra você. É hora de você antecipar o seu FGTS. Você que precisa pagar aquela conta, você que precisa realizar aquela viagem familiar, você pode antecipar o seu FGTS na Mais Ágil. É só clicar no link que está fixado nos comentários que você vai ser direcionado para o WhatsApp da Mais Ágil e vai conhecer as melhores condições para antecipar o seu FGTS. Então, clica no link fixado nos comentários e também na descrição e saiba como antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, o presidente Andrés Ueda emprestou o dinheiro ao Santos quando o Santos tinha um problema com o Transferban ainda envolvendo o zagueiro Kleber Reis. Essa dívida começou em 2020, ainda na gestão de Orlando Rolo. Naquele momento, o valor da dívida era de R$ 17.648.000. Aliás, esse era o valor no final de 2021. No final de 2021, o Santos devia ao presidente R$ 17.648.000. A dívida, neste momento, conforme relatório do Departamento Fiscal do Santos, é de R$ 21.541.000. É o valor que o Santos deve ao presidente Andrés Ueda. Estes valores são corrigidos, 5% de multa e juros de 1% ao mês. O presidente Andrés Ueda citou em 2021 um grupo de conselheiros. Ele ficou meio indignado com alguns questionamentos de conselheiros e resolveu se posicionar. Eu vou colocar aqui o áudio do presidente Andrés Ueda para vocês entenderem o que ele pensa sobre esta dívida e como ele pensa em receber estes valores. Vamos ouvir Andrés Ueda. Olha, eu não costumo fazer isso, mas, pô, estou com tanta raiva de ver tanta mentira, de choradeira, de derrotado, que eu me vejo na obrigação de dar uma explicação para vocês. O empréstimo que foi feito, depois de uma negociação onde o clube teve R$ 10.000.000 de redução do que tinha para pagar, R$ 10.000.000. Isso foi o desconto que o Hamburgo deu para receber. E tirou o risco do clube perder seis pontos. Foi feito de coração de um santista, naquele momento conselheiro, dentro da legalidade do conselho, foi aprovado pelo conselho. Se vocês tiverem a paciência de ler o contrato sem contaminação de terceiros, vocês vão entender que existe uma cláusula de multa, sim. Sobre a parcela. Ou seja, se não pagar R$ 1.000.000, teoricamente, poderia ter uma multa uma vez, sobre a parcela de 5%, que daria R$ 50.000.000 de multa, sobre R$ 1.000.000. E juros de 1% ao mês. Puxa vida, a gente tem... Isso é isso, o clube não pagar. Então, na verdade, a gente está falando de R$ 60.000,00 a primeira vez, e daí para frente, uma multa de R$ 11.700,00 por mês. Então, puxa vida, o clube, só para vocês fazerem um comparativo, a média de juros cobrados pelo clube são 15%. Agora, falar que um atraso de uma mensalidade corresponde ao Marinho, isso é de uma maldade ímpar, ou uma burrice total financeira. Leiam o contrato e entendam o contrato. Está aí, está aí um trecho, está aí um trecho do que disse o presidente Andrés Rueda, ainda em 2021, num grupo do WhatsApp, que acabou, inclusive, essa matéria vazando no GE, por isso que eu trago aqui ao público, porque essa matéria, inclusive, já foi divulgada em 2021 pelo GE. Então, o presidente Andrés Rueda deixa claro aí, inclusive, o seu posicionamento, que pode, inclusive, não cobrar juros do Santos Futebol Clube no momento do pagamento. Será que isso vai acontecer? Ou será que o Santos está sendo, de alguma forma, usado aí pelo presidente Andrés Rueda, para que este valor realmente, a cada mês que passa, a cada momento que se passa, o valor fica mais alto. Perceba que o valor do empréstimo do presidente Andrés Rueda ao Santos Futebol Clube foi de aproximadamente R$ 16,5 milhões. No final de 2022, esse valor estava perto de R$ 17 milhões. Agora, já estamos falando em R$ 21,5 milhões. Ou seja, a cada momento que essa dívida não é paga ao presidente Andrés Rueda, este valor tem aumentado significativamente. Então, preciso realmente resolver essa questão o mais breve possível e vamos esperar se o presidente, conforme disse no áudio aí, se, de fato, ele não vai cobrar juros por este empréstimo. Ele colocou, inclusive, esta condição dentro desse áudio que ele enviou para os conselheiros. Olha, meus amigos varandeiros, daqui a pouquinho nós teremos Santos e Blooming pela primeira rodada da Copa Sul-Americana 2023. você vai conferir as escalações de Santos e Blooming neste vídeo. Está aí para você, né? O Blooming deve ir a campo com Braulio no gol, Gabriel Valverde pela direita, César Romero, Cabreira e Denilson Duran, formando a linha de quatro, Jorge Louveira, Richard e Rafinha, Arce Sinisterra e Gaston Rodrigues. Está aí, portanto, o Blooming provável para o jogo de logo mais. Já o Santos terá em campo a seguinte escalação. João Paulo no gol, Natan, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Dodi e Vonei, Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Quem apita o jogo é o árbitro Luiz Quiroz do Equador. Está aí, portanto, para você as escalações de Santos e Blooming. O Santos com muitos desfalques, ao todo são oito jogadores que desfalcam o Santos. A lista é muito grande, né? Soteudo é um jogador que está fora. João Lucas foi desfalque de última hora. Também ainda Carabarral segue fora. Alex Nascimento também está fora. O zagueiro Joaquim também segue fora machucado. Portanto, muitos jogadores machucados, contundidos no time do Santos Futebol Clube. No banco de reservas nós temos alguns jogadores importantes, né? Que podem ajudar o Santos, em especial na segunda etapa. Que é o caso do Miguelito, que foi ovacionado ontem por torcedores Santistas na Bolívia. E até mesmo também, né? Por torcedores do Blooming. E também nós teremos o David. No banco de reservas, este garoto de apenas 17 anos. Quem também estará no banco de reservas nesta noite é Ed Carlos. Que acabou se machucando no término do Campeonato Brasileiro do ano passado, na reta final. Está voltando depois de um longo período afastado. O Blooming não vive um bom momento no Campeonato Boliviano. Em sete partidas não venceu nenhuma partida. E somou apenas dois pontos. Em sete jogos disputados, o Blooming já tomou 20 gols na competição. Média de três gols tomados por partida, aproximadamente. Olha, meus amigos varandeiros, entendo que o Santos hoje precisa vencer a partida, né? Com todo respeito ao Blooming. O futebol boliviano é um futebol com nível técnico muito inferior ao futebol brasileiro. O Blooming está justamente ali, né? Na lanterninha do Campeonato Boliviano, que já tem um nível técnico muito baixo. Então, o Santos hoje tem obrigação de vencer a partida. É claro que o Santos vai enfrentar algumas adversidades, como é o caso do Gramado, o próprio estádio, a pressão da torcida. Mas eu entendo que o Santos hoje precisa vencer a partida e tem tudo para voltar da Bolívia com um bom resultado. Vamos conhecer também um pouquinho daquilo que o Hellman treinou ao longo dos quase 30 dias que ele teve de intertemporada. Ele muda o esquema tático. O Santos que deve jogar hoje no esquema 4-3-1-2, né? Com o Lucas Lima mais perto dos atacantes e o Barbosa ao lado de Marcos Leonardo. E o meio campo com três jogadores. O Camacho, o Dodi e também o jogador Ivonei, né? O Ivonei que vai ter a sua oportunidade como titular desde o início da partida. Um outro destaque é o Natan. Este é um destaque que preocupa o torcedor santista, porque o Natan até aqui não convenceu a torcida e muito menos a comissão técnica, né? O Santos que inclusive buscou até o final o Blondel, mas não conseguiu evoluir para contratar o argentino. Olha, expectativa positiva. Eu entendo que o Santos hoje vence a partida, mas com o placar magro, meu placar, meu palpite é 2x1 para o Peixe. Deixe aí nos comentários o seu palpite para o jogo de logo mais Santos e Blooming na estreia do Peixe na Copa Sul-Americana 2023. Um grande abraço, valeu galera. E olha, não esqueça, hein? Corre lá para mais ágil para antecipar o seu FGTS. É uma grana sempre importante para pagar aquela conta, para realizar aquela viagem familiar. Corre lá para mais ágil, link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, vem para mais ágil, você também. Grande abraço, valeu galera. Tchau!